Música Liga, liga, liga. Quem são lixas e quem são rascos? Os rascos não são lixas, velho. Os rascos não são lixas. Quantos rascos? 0-0. O que é o tempo? Primeiro, primeiro. O que é o tempo? Bem-vindo. Tchau. Número de suspensão. Vamos? Sim. O que é o tempo? Sai da trama. E aí 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 E aí